Restaurante nordestino de comida vegana? Sim, ele existe! Vem comigo conhecer o São Saruê, um lugar encantador, repleto de referências da cultura nordestina. E adivinha, toda comida é 100% vegana, ou seja, nada de origem animal e nada de curiosidade com os animais. Pedimos algumas porções, como a casquinha de siriviga, que é feita com shimeji, e esse com certeza se tornou o meu prato favorito. É uma delícia! Pedimos também a porção de peixinho, feita da planta peixinho, e bolinhos de baião de dois. Tudo muito gostoso! O Bruno deu a dica de combinar o peixinho com a casquinha de siriviga, uma explosão de sabores e texturas. Para beber, escolhemos as caipirinhas de caju com limão e de seriguela. Como prato principal, escolhemos o arrumadinho pernambucano, com carne seca de jaca, feijão de corda, tomate, cebola, farinha de milho, germun assado e macaxeira. As porções são bem servidas, então optamos por dividir esse prato, que estava, ó, delicioso. Ainda provamos uma caipirinha de abacaxi com pimenta e de sobremesa, eu pedi um pudim de tapioca e calda de caramelo, e o Bruno foi de tapioca com massa de café, chocolate e recheio de doce de lixo. O cardápio do Sonsaruê tem muitas opções de comidas e bebidas. Amamos a experiência, que se tornou ainda mais especial com música ao vivo. Fica aí a minha dica para você vir com os familiares e amigos e provar que dá para comer muito bem sem causar sofrimento aos animais. O Sonsaruê fica na Zona Sul e o endereço está aí na tela. Fui!